Daniel trabalha no setor de imóveis há 12 anos e conta que 2016 foi bastante difícil para o comércio. Mas o crescimento nas vendas da loja onde ele trabalha já foi sentido logo em janeiro. E desde então, todos os meses, ele tem registrado um faturamento maior. A gente está vendendo bem mais do que o ano anterior. O shopping está mais movimentado, a loja está tendo mais movimentos, está tendo mais clientes na loja. No final agora a estabilidade está melhor e o consumidor realmente está sentindo mais confiança para estar comprando. E foi o setor de imóveis e eletrodomésticos, como na loja que o Daniel trabalha, que mais cresceu no mês de agosto. Quase 2% se comparado ao mês anterior. Os dados são da pesquisa mensal de comércio do IBGE. Esse é o quarto mês consecutivo de alta. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o crescimento já passa dos 16%. As vendas no varejo cresceram 3,6% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Seis das oito atividades pesquisadas registraram taxas positivas. Além do setor de imóveis, são destaques para o resultado global a alta de quase 2% no setor de hipermercado, supermercado, produtos alimentícios, bebidas e fumo. E o crescimento de 9% no segmento de tecidos, vestuário e calçados. Já o comércio varejista ampliado, que inclui atividades relacionadas a automóveis e construção civil, avançou 7,6% na comparação com agosto de 2016. Destaque para o aumento de quase 14% nas vendas de veículos, motos, partes e peças. E o crescimento que passa dos 12% no setor de materiais de construção. Para o IBGE, 2017 tem sido um ano bem melhor do que 2016 para o varejo. O dinheiro injetado na economia com a liberação das contas inativas do FGTS e o pagamento do PIS para a ZEP explicam a melhora. Outras medidas tomadas pelo governo, como a diminuição dos juros e da inflação, também estimularam o consumo. Na medida que você tem uma disponibilidade maior de renda, mesmo que ela não tenha sido observada para a compra de bens, ela provavelmente foi utilizada para organizar o orçamento das famílias. E esse fator de organização do orçamento das famílias é um fator positivo na medida que você tem uma disponibilidade maior de consumo quando você organiza o seu orçamento. E apesar do recuo de 0,5% nas vendas do varejo entre julho e agosto, o setor segue estável e acumulando resultados positivos no ano. O quadro macroeconômico em agosto de 2017 mostra, tanto você observando a inflação, uma menor redução, em 12 meses é o menor resultado da série, a taxa de juros das famílias, embora bastante elevada, mostra a redução ao longo dos 17 e a manutenção da massa de rendimentos. Isso são fatores que conseguem segurar o varejo no mês de agosto.